Oi meninas, vamos lá falar sobre produtos de novo, né? Agora eu vou falar sobre o sabonete líquido. Eu vou falar sobre o sabonete líquido porque eu em barra... Não tem como eu abrir e testar e vir falar com vocês. Eu vou falar do que eu já usei e eu vou falar pelo nome e todo mundo acha que vai conhecer qual que é, tá? Então vamos lá, tem um cabelo aqui espetado. O cabelo bom é assim. Tá vendo? Mas vamos lá. Eu vou começar pelos que eu já tinha até comentado no outro vídeo. E tem alguns produtos novos e alguns outros que eu sempre gosto de comprar e sempre gosto de ter. Esse aqui é o da Granado. Eu nem preciso falar porque eu sou apaixonada pelos produtos da Granado. Então esse é o meu xodózinho, o meu preferido. Então o da Granado o cheiro pra mim é ótimo. O único problema, o único que eu não gosto da Granado, acho que não sei se eu já falei no outro vídeo, dos produtos da Granado é o sabonete em barra de glicerina. Eu não gosto do cheiro. Ele custou acabar porque eu não tava gostando do cheiro do sabonete em barra da Granado. É o único que eu tenho a... que ficou a desejar. Então esse aqui é o sabonete em barra de glicerina da Granado, da Cabeça aos Pés. Super, super adoro. Em segundo lugar... não, acho que esse aqui. Em segundo lugar eu ficaria com esse. Ai, eu amo esse cheiro desse Bob Esponja. Nossa, eu adoro. Gente, ele tem um cheirinho tão fresquinho, tão gostoso. E ele é de extrato de calendula. Tem de vários cheirinhos. Eu não sabia e eu fui pegar um. Quando eu senti o cheiro, porque eu adoro ficar sentindo o cheiro dos produtos. Mesmo sabendo que eu já sei qual que é o cheiro, eu vou sentir de novo. E quando eu cheirei, a sorte que eu cheirei, porque eu ia trazer o errado. Porque não era esse cheiro, era outro cheirinho. Se eu não tô enganada, é uma coisa de melancia. É um... melão? Ah, não sei, é uma coisa assim. Tem de outros cheiros, tá? O que eu gosto é esse, com extrato de calendula. Muito, muito bom. Eu acho que em terceiro... Deixa eu ver. É, em terceiro ficaria com esse. Muito gostosinho. O único problema é a válvula. Eu nem vou usar apertar essa válvula. Porque vai fazer igualzinho o outro vídeo. E todo mundo vai morrer de rir de mim de novo. Porque o negócio vai espirrar tudo na minha cara. Então, pra mim, o único problema desse aqui é o... É a válvulazinha, tá? A válvulazinha é aquela, gente, de apertar, tá vendo? Quando tu aperta e trem... Sai que é tanto, sabe? Então, esse é o problema desse. Gente, é uma coisa que eu queria falar pra vocês. Até o sexto mês, mais ou menos, quinto, sexto mês, eu sentia que a pele da Yasmin, ela reagia muito com os produtos que eu passava nela. Tipo, às vezes ficava muito seca, ficava esbranquiçada. Então, eu acho que até, assim, o quinto mês, assim, tudo pra mim, ressecava a pele. Ai, a pele dela fica ressecada. Ai, o cabelo dela fica seco. Ai, isso, ai, aquilo. E o único que se dava, assim, que ficava legal, que eu passava e não sentia que a pele dela tava seca, era o da Granato. Depois, acho que com cinco, seis meses, não sei quando direitinho, eu comecei a usar hidratante e isso parou. E mesmo quando eu não uso hidratante, a pele dela não fica tão seca quanto ficava quando era neném, sabe? O único que não deixava, como eu já disse, é o da Granato. Mas o resto pra mim, todos são legais, tá, gente? Tem esse também, da Fofo, que eu gosto bastante. Adoro o cheirinho dele. Ele é bem legalzinho e essa válvula deixa tudo muito mais prático, né, gente? Todos os produtos, na minha opinião, tinha que ser com essa válvula. Mas, não são. Esse aqui, da Avon, que é aquele da Hora do Sono, eu gosto bastante. E quando a Yasmin era neném, eu tive um desse, mas era sem ser da Hora do Sono, era o normal. E quando eu ia apertar, a gente tinha que ser uma força, que às vezes eu até mordia no vidro pro negócio sair mais rápido. Porque eu não conseguia apertar e segurar a Yasmin e esfregar tudo ao mesmo tempo. Acho que agora que ela tá maiorzinha, tá mais fácil. Eu não sei se a válvula tá mais bamba, assim, que tá saindo mais produto. Mas tá bem mais fácil de apertar. Essa é a minha opinião. Eu tive um no início, quando eu tive a Yasmin. Foi um dos primeiros sabonetes que eu comprei. Foi esse. Eu tava grávida quando eu comprei, na verdade. Então, só que era da tampinha verde, né? Era da outra linha. Mas é a mesma. A válvula é igual. Então, eu acho que... Não sei se agora tá mais prático. Segura o paninho com a mão, faz assim, muito mais prático. Não tem que ficar segurando a Yasmin, nada disso. Então... E o cheiro... Ops! E o cheiro desse aqui é bem legal, tá, gente? O cheirinho é bem agradável. Acho um pouco forte pra bebezinho. Pequeno. Esse aqui eu comprei. Já tá no fim do fim do fim. Aqui, ó. Já tá no finzinho. Eu não gostei muito. Não gostei muito do cheiro. Não gostei do... Porque eu gosto de espuma. Então, eu não achei que ele fez tanta espuma, assim, no corpinho da criança. Você tem que pegar ele e fazer... Pegar o paninho e fazer assim, sabe? A bucha. E esfregar a bucha pra dar espuma e você passar na criança. Então, não gostei muito, não. Esse aqui eu também gostei bastante. Do de Milk. Eu usei pouquíssimas vezes. Nem parece que foi usado. Mas eu usei só mesmo pra vim cá falar pra vocês. O cheirinho é gostoso. E quando se usa esse aqui com o hidratante, o cheiro fica perfeito, né? Fica aquele cheirão na criança. Então, esse aqui é bem legalzinho. Dá espuma legal. Mas é a mesma coisa do vidro. Sabe? O vidro tinha que ser de apertar. Principalmente esse aqui, a tampinha, gente. Eu não sei se essa... É um pouquinho dura, sabe? Os produtos da Johnson. A tampinha... Você tem que ter uma unha pra você poder puxar. Tanto que o meu marido mesmo comentou sobre essa tampinha que é difícil de abrir. Esse aqui tem um degrauzinho, tá vendo? Que você faz assim e abre bem mais fácil. Esse é a mesma coisa. Agora, esse da Johnson's é um pouco mais difícil. Você não faz isso. Você tem que fazer com a unha. Entendeu? Detalhes que eu percebo. E esse aqui, que é o de recém-nascido, né? Acho que pelo próprio mesmo escrito aqui é pro recém-nascido, gente. Porque se você for usar em criança maior, isso aqui não rende nada. Tipo, um banho, outro banho. Dois banhos, você gasta o sabão inteiro. Ele é legal. Acho que a Huggs devia fazer ele nos vidrinhos. E a Yá acordou. Eu vou ter que ir lá pegar ela, gente. Chegou. Ih, o neném chegou. Então, esse aqui, gente, deveria ser feito num potinho menor, pelo fato que seria legal você levar na bolsa. Por quê? Quando a criança faz aquele escocosão, aí tu pegava um pouquinho dessa espuminha, né? E passava no bumbum dela e depois enxaguava. Quando você tá na rua, né? Acho que seria mais prático. Então, acho que seria legal se fizesse num potinho menor. Mas isso aqui não rende nada. A não ser que seja pra um bebezinho mesmo, tá, gente? Um recém-nascido. Esse aqui eu tirei também só pra testar. Eu gostei, gostei do cheirinho. Deixa eu ver qual que é a menininha aqui que é do sabonete. Essa aqui. Essa é a menininha do sabonete. É legalzinho. O cheirinho é mais ou menos o cheirinho. Não deixou a pele seca, não deu alergia, não deu nada, tá? Essas cabeças divertidas é chato pra você usar no dia a dia, pra falar bem a verdade. Porque você tem que tirar a cabeça e abrir o produto. O legal é que a Yasmin fica brincando com essa cabeça na banheira. Como ela toma banho comigo, eu enche a banheira, deixo ela no dentro do box, eu vou tomando banho e ela vai brincando com a cabeça da boneca, do sabonete, na verdade, né? Então é isso. Meninas, eu vou falar um assunto um pouco polêmico, mas é o seguinte, a bichinha tá rindo, ó. É um assunto um pouco polêmico, que é o seguinte, eu sou, tipo, eu sou aberta a muitos produtos. Eu testo produto bom, produto ruim, produto mais ou menos, produto caro, produto barato. E todo mundo cai de pau em cima de mim, todo mundo fala comigo quando eu falo que não gosto muito dos produtos da mamãe bebê. Gente, é uma opinião particular minha. O produto mamãe bebê não foi legal pra minha filha. Deixa a pele dela seca, o cabelo dela parece que fica, que ela levou um choque, que fica todo espetado o cabelo dela. E ela já tem tão pouquinho, então, tipo assim, gente, fica tudo assim, ó. Quando eu dou banho com mamãe bebê, o cabelo dela fica assim, ó. Tudo pra cima, assim, parece que ela levou um choque. Não fica, e mesmo a gente penteando assim, deixando assim, ele não fica. Então, é o seguinte, eu não gosto do produto da mamãe bebê. O sabonete líquido deixa a pele seca, o sabonete em barra vira uma pasta. Eu, eu, Lorena, não gostei, tá? Outras mamães podem achar que gostem, provavelmente gostem do produto. Eu acho ele um produto mais caro e que não me, tipo, eu esperava mais por ele. Eu prefiro mil vezes o da Granado do que o da mamãe bebê. Essa é a minha opinião. Até pelo cheiro mesmo, eu adoro os produtos da Granado. O perfume, gente, é uma delícia e tal, mas você vai passando, já tem um ano que eu passo ele, Então, você vai enjoando, você quer outros tipos de cheiro. Então, por isso que eu não sou muito fã do produto da mamãe bebê. Quando a gente engravida, que a gente ganha o neném, a primeira coisa que a gente quer é uma bolsa da mamãe bebê. É normal. Eu também quis. A primeira coisa que eu quis foi uma bolsa da mamãe bebê. Eu ganhei uma bolsa. Eu tava grávida, eu fiquei apaixonada, eu ficava sentindo aquele cheiro e era tudo lindo. Mas, quando ela nasceu, eu fui testar e não gostei tanto assim dos produtos dela. Então, eu não compro. Tenho os que eu ganhei na bolsa, mas não uso. Quase, tipo, eu uso porque tá aqui, é lógico, eu vou usar, não vou jogar fora. Mas, não compraria de novo, tá? Então, é isso. Acho que cada um tem sua opinião. A minha opinião sobre o produto da mamãe bebê não foi muito bom pra mim. Então, a minha opinião, óbvio, que não vai ser a das melhores, né? Então, é isso mesmo, meninas. Beijos. Vamos dar beijos ali, ó. Vamos dar beijos. Beijos. Ela só quer mostrar os dentes. Ai, gente, eu esqueci de contar. Yasmin bateu a boquinha e trincou o dente. Trincou não, arrancou um pedacinho, assim, ó, do atacante dela. Ainda bem que o dente é grande. Tem muito pra mostrar ainda. Mas só foi uma lasquinha do dente. Ela tem marinha de ficar fazendo assim, ó, dançando assim. E ela tava perto da janela, olhando o cachorrinho que fica lá embaixo. Ó, que ela fez assim. Ela bateu na pedra de mármore. Deu nem tempo de eu segurar a cabecinha dela. Então, é isso. Beijos e até mais. Tchau, tchau.